E aí galera, estão aqui no Rockefeller Center, o bar de mais alto de Nova York, o bar de mais alto, top of the rock. Olha o visual da ilha de Manhattan. Aqui na frente do Central Park. Vamos ver. Ali embaixo que vocês estão ver no Times Square. O bar de bem na frente. A Chrysler. 5-State Building. That's it. Right there and what? Alright. . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera